Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert chega trazendo as primeiras informações do setor policial porque infelizmente, Albert Silva, uma onda de furtos tem assustado moradores aqui de Três Lagoas. Bom dia pra você! Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, os primeiros dias do ano, infelizmente, uma onda de furtos aconteceu aqui em Três Lagoas. Eu já começo já citando aqui um morador de 52 anos que denunciou ontem, né, o furto de uma bicicleta, uma carteira de bolso contendo cartão bancários e também um micro-ondas. A residência dele é localizada no bairro Jardim Cangalha aqui em Três Lagoas e segundo ele, Ana, ele estava dormindo, viu? Segundo a vítima, ele estava dormindo no quarto, a porta da casa da residência dele é uma porta de correr de entrada e estava aberta, provavelmente aí, né, facilitou aí a entrada dos ladrões aí que acabou furtando aí cartões, roubaram a bicicleta e também aí uma carteira de bolso. E olha só, outra ocorrência bem parecida, Ana, um idoso de 64 anos também teve a carteira contendo documentos pessoais, cartões, cartões, aparelho de celular furtados, tudo isso numa residência no Jardim Paranapongá, viu? Ele e a mãe também estavam dormindo, cada um em um cômodo, né? A casa possui, ó, só pra gente ter uma ideia, um muro, portão alto, tá? Estavam trancados com cadeados, porém a porta ficou, que deve também ter facilitado aí a entrada do autor. Portanto, duas ocorrências bem parecidas, né, que aí os ladrões conseguiram entrar dentro aí da residência com pessoas, né, dormindo. Daqui a pouquinho, Ana, eu vou contar pra você também, porque o Núcleo Regional de Saúde do bairro Vila Nova também foi alvo de criminosos durante a chamada de ontem. Já já eu volto, contem detalhes toda essa história. Tchau, tchau.